Enquanto o inverno não chega oficialmente, na cidade de Timóteo, o forno Hoffman está nos planos da prefeitura para esquentar a cultura do Vale do Aço. O equipamento é um dos monumentos históricos da região. Vamos dar uma olhada aqui então do que se trata a balança. Seu José tem 82 anos. Com saudades, ele se recorda da época em que o forno Hoffman era uma fábrica de tijolos usados nas primeiras construções de Timóteo. Mais de 70 anos se passaram desde a edificação do forno e o local está desativado. O sonho do aposentado é ver o espaço destinado à cultura. Puseram um bar aqui, acabou e está aí, você tem jogado aí. Qual que é a sua expectativa agora? A expectativa é que seja feito alguma coisa, que for um centro cultural bonito, uma obra dessa jogada aí, entendeu? Foi doada pela Sesita, entendeu? Então fica jogado aí. O sonho de seu José pode estar perto. É que nesta quinta-feira a administração pública de Timóteo assina a ordem de serviço para a elaboração do projeto de restauro do forno Hoffman. O ano passado, o local passou a ser um patrimônio tombado do município. O secretário de cultura explica que o projeto não se trata de uma reforma, mas de um restauro mantendo todas as características primárias do forno. Esse processo, na verdade, ele é um processo alongado, ele é um processo grande em termos de tempo, mas é no sentido de que você garanta minimamente as condições de que toda a parte das características primárias do equipamento seja mantida. Então ele precisa ser tratado como a contratação de um serviço de restauro de um equipamento tombado. O tombamento, na verdade, é um mecanismo de proteção que o município já atribuiu a esse equipamento em março de 2022. E ele também foi atribuído provisoriamente pelo IFAM, que é o órgão federal de regulação do patrimônio no Brasil, e também junto ao IEF. Então, para que você cumpra todas as exigências técnicas, foi feito um processo de licitação definido de uma empresa que deverá garantir minimamente a preservação de toda a característica primária do equipamento, preservando a condição de bem tombado do município. É diferente de você fazer a reforma de um prédio público com engenharia. O forno Hoffman tem um papel histórico relevante não só para o município de Timóteo, como também para o Vale do Aço. Foi construído em 1945 para fabricar os tijolos das primeiras construções de todo o município. Desativado há mais ou menos cinco décadas, aqui no local já funcionou uma fábrica de cimentos, restaurante e até uma boate. Agora, com a elaboração do projeto, aguarda a tão sonhada restauração. A elaboração do projeto está orçada em R$ 224 mil e tem prazo de seis meses para ser apresentado ao Poder Público e ao Conselho Municipal do Patrimônio. O próximo passo será a captação de recursos para a realização das obras de restauração. E sobre a utilização do local, parece que o seu José, lá do início da reportagem, estava adivinhando. De acordo com o secretário, o espaço está sendo estudado para ser utilizado na área cultural do município. O projeto, além dele apontar quais são as intervenções para o restauro desse equipamento, ele precisa apontar também possibilidades de ocupação e uso desse equipamento pós o seu restauro. Então, o projeto, ele é, no primeiro momento, quais são as intervenções que precisam ser feitas do ponto de vista da constituição do prédio propriamente. Nós estamos falando do prédio histórico, que é o objeto do tombamento, e nós precisamos também ter apontamento de possibilidades de ocupação e uso desse equipamento. Vira um centro cultural, que agradece a cidade, né? E nós precisamos muito do centro cultural, que não existe. Nós precisamos disso para continuar fazendo nosso projeto, fazendo filme, fazendo teatro. É um patrimônio, né? Um patrimônio histórico, né? Agora, se acender e esquentar a cidade, que seria bom, né, Lamoni? Não, se eu estiver sentindo muito frio, eu te mando um pouquinho de sol por aí.